Prefeito Humberto Leite entregando mais um equipamento público importante para a população de Santo Antônio de Jesus, que é o CREAS. O que significa isso para a população do bairro da Urbizum? Uma obra muito importante, estou muito feliz, mais uma obra da nossa administração. Esse CREAS vai servir não só a Urbizum, mas a toda Santo Antônio de Jesus, aquelas pessoas que estão desprotegidas, que estão em estado de vulnerabilidade, procuram o CREAS e o CREAS vai resolver o problema, encaminhar, fazer os encaminhamentos necessários. E é muito importante hoje, o mundo de hoje ser um CREAS atuante, isso realmente é difícil para qualquer cidadão. Com o CREAS e os céus, a população aqui da Urbizum está sendo bastante valorizada. Isso é muito importante, não só para o bairro, que vai ter praça de esporte e outros eventos esportivos, como a praça de esquete, muito cobrado pelos jovens aqui em Santo Antônio de Jesus. E o prefeito aqui, agora por esses dias, acredito que deve entregar o CREAS, que está com 90% das obras concluídas. Exatamente, é uma obra de grande alcance social também. O CREAS, nós temos uma quadra coberta, nós temos uma pista de esquete, um cinema, nós temos biblioteca, nós temos também pistas de Cooper. Então, é um equipamento muito importante, também vai atender toda Santo Antônio de Jesus, não é só o bairro da Urbizum. Então, nós queremos crer que dentro de mais 30, 60 dias, a obra que já está com 90% realizada, a gente vai concluir, nós vamos poder entregar a nossa comunidade de Santo Antônio de Jesus. A Força Tarefa, através da Secretaria de Assistência Social, iniciou a limpeza desse bairro e causou uma grande repercussão positiva. Eu conversei com a Primeira-Dama, ela disse que vai continuar com essa Força Tarefa em outros bairros. E o prefeito, o que acha de tudo isso? Eu já estou querendo até me incorporar a esse tipo de faxinaço com milibilidade. Então, esse fim de semana vai ser na Salgadeira, vamos fazer um mutirão na Salgadeira, vamos limpar aquela praça que eu construí no passado e foi recuperada há uns dois, três anos atrás. Então, nós vamos fazer esse faxinaço, esse melhoramento, essa limpeza e vamos deixar lá a Praça da Salgadeira bonitinha e o povo vai se orgulhar dela novamente. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br